Olá, futuros violonistas! Sejam bem-vindos à nossa aula 2, e nela vamos aprender um ritmo pop rock. Nela usaremos duas técnicas de condução de violão. A primeira é a técnica dos movimentos contínuos, para baixo e para cima. E a outra técnica é a batida de violão percussiva, que simulará a caixa de bateria. A música que usaremos para desenvolver essas duas técnicas é a música Que País É Esse? da banda Legião Urbana. Nas favelas do Senado, sujeira pra todo lado, ninguém respeita a Constituição. Mas todos acreditam no futuro da nação. Que País É Esse? Que País É Esse? Que País É Esse? Esta música está formada por apenas três acordes simples e seguirão uma mesma sequência do começo ao fim da música. Te espero no próximo vídeo. Olá, violonistas! Então, nesta aula, vamos usar a técnica fácil em memorizar, montar e trocar de acordes. O primeiro acorde da música Que País É Esse? É o acorde de Mi Menor. Você vai usar o dedo médio para pressionar a corda 5 na casa 2 e você vai usar o dedo anelar para pressionar a corda 4 na casa 2. Lembra, você vai fazer o gancho, você vai fazer esse anzol para você sempre pressionar apenas a corda, uma única corda, para você não deitar os dedos e acabar esbarrando em outras cordas. Então, é com esse anzol que você prepara o seu acorde de Mi Menor. Está vendo? Ele passa, meu dedo passa aqui por ele. Eu não deixo ele deitado dessa maneira. Quando você já memorizou o acorde, você abre a sua mão para chegar nele simultaneamente, para você montar o acorde de maneira simultânea. O próximo acorde é o acorde de Dó Maior. O acorde de Dó Maior vai estar com o seu dedo indicador na corda 2 na casa 1. O seu dedo médio vai estar na corda 4 na casa 2. Você vai estar com o seu dedo anelar pressionando a corda 5 na casa 3. Da mesma maneira, abriu, chegou, montou. Você vai fazer este movimento quantas vezes for necessário. Você precisa memorizar o acorde para você chegar nele de maneira simultânea, sempre. O próximo acorde é o acorde de Ré Maior. O acorde de Ré Maior é montado com o dedo indicador na corda 3 na casa 2. Dedo médio pressionando a corda 1 na casa 2 também. E o dedo anelar vai pressionar a corda 2 na casa 3. Mesma coisa, você abre a mão e chega no acorde de Ré de maneira simultânea. Faça este processo várias vezes. Esta música está dentro de quatro tempos. Então, o acorde de Ni menor vai ficar os primeiros quatro tempos. No próximo compasso, que são os próximos quatro tempos, dois tempos vão ser de Do e dois tempos vão ser de Ré. Então, vai ficar com esta contagem. Depois, você aumenta o andamento. O acorde de Dó Maior vai ser tocado a partir da sexta corda. Você vai tocar todas as cordas. O acorde de Dó Maior vai ser tocado a partir da quinta corda para baixo. E o acorde de Ré da quarta corda para baixo. Ótimos estudos! Olá, futuros violonistas! Nesta aula da nossa música Que País Esse? Vamos entender como está subdividido cada tempo da nossa levada pop rock. Com ela, nós vamos primeiro nos expressar através do solfejo. Esta música está dentro de um tempo quaternário. Ou seja, dentro de quatro tempos. Primeiro, vamos contar então quatro vezes e depois cada um desses tempos um, dois, três e quatro vamos substituir pelas sílabas tagadaga, como na aula anterior. Então, vai ficar assim. Um, dois, três, quatro. Tagadaga, 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 tagadaga. A seguir, nós vamos subdividir cada um desses quatro tempos em duas partes iguais. O que vamos fazer é ter a primeira metade de cada tempo, nós vamos chamar ela de tempo. E a segunda metade nós vamos chamar de contratempo. Contratempo. O contratempo, nós vamos usar a sílaba e para expressar esse contratempo. E na primeira metade de cada tempo, nós expressamos já as duas sílabas que nós já aprendemos. Como que ela vai ficar então? Eu vou te demonstrar. Então, você vai expressar sempre esse tempo e o contratempo dessa maneira. Faz uma vez comigo. Um, dois, três, quatro. Tagadaga, 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 tagadaga. E agora vamos estruturar a batida pop rock. Como ela está estruturada então? No primeiro tempo, nós vamos usar apenas o tempo, que é apenas a sílaba steia. Ela vai ocupar o tempo inteiro. Não vai ter a subdivisão, não vai ter o contratempo, que é o E. No segundo tempo, vamos solfejar o tempo e o contratempo. No terceiro tempo, vamos solfejar apenas o contratempo. E no quarto tempo, vamos solfejar o tempo inteiro. Vou te demonstrar. Vou fazer um pouco mais lento para você absorver toda essa informação. Ela fica assim. Um, dois, três, quatro. Tagadaga, 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 tagadaga. Tagadaga, 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 tagadaga. Volta esse vídeo, faz mais um pouquinho. Agora a gente vai fazer um pouco mais rápido. Um, dois, três, quatro. Tagadaga, 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 tagadaga. Tagadaga, tagadaga, tagadaga. Estuda isso bastante. Vamos agora colocar um pouquinho mais de um andamento mais rápido. Um, dois, três, quatro. Tagadaga, tagadaga, tagadaga. Tagadaga, tagadaga, tagadaga. Tagadaga. Agora é a estrutura que nós vamos posteriormente passar para as cordas do violão. Nós vamos passar para a próxima aula para desenvolver a nossa coordenação motora das duas técnicas de movimentos contínuos de antebraço e com a técnica de batida percussiva. Olá, futuros violonistas. Nessa aula vamos fazer simulações para nós ganharmos a nossa coordenação motora para a música Que País É Esse? Nós vamos traduzir as duas técnicas que são as técnicas de movimento de braço contínuo e o movimento de batida percussiva no violão. Para nós desenvolvermos primeiro as simulações desse movimento contínuo, este movimento contínuo é assim. Este é um movimento que você vai fazer continuamente. Como nós vamos desenvolver ele? Um dos exercícios que nós fizemos na aula anterior foi de tempo e contratempo em cada tempo. Nós fizemos este exercício na aula passada. Um, dois, três, quatro. Tagadaga, tagadaga. E é este solfejo que nós vamos traduzir para as cordas do violão. Através desse movimento contínuo de antebraço. Como ele é feito? Da seguinte maneira, nós vamos ter o movimento que é de cima para baixo. Sabe quando você vai abrir a mão para deixar cair algo? É assim que você vai fazer este movimento, tocando todas as cordas do violão. Você vai tocar com os dedos médio anelar, que são os maiores. Você vai passar todas as... em todas as cordas você vai tocar. Você vai fazer este movimento. Esse movimento é um movimento de cima para baixo, que é um movimento de tempo. O movimento de contratempo é um movimento de baixo para cima, onde você tratará de tocar apenas com o seu dedo polegar as cordas mi, si e sol. Então, assim, é um movimento de contínuo, então, tempo de cima para baixo, contratempo de baixo para cima. Este movimento vai ficar contínuo assim. Um, dois, três, quatro. Faça este movimento bastante com as cordas abafadas, ou mesmo pode ser no seu corpo, quando você não estiver com o seu violão. Você faz este movimento. Este movimento está fazendo você ganhar coordenação motora. Este é o nosso primeiro exercício nas cordas do violão. Este também é o nosso exercício quando não estivermos com o violão. Na nossa segunda técnica de batida percussiva, nós vamos simular a seguinte batida. Você vai usar a palma da mão para você bater, tentar bater nessas três primeiras cordas aqui, que são as cordas mais graves. Para você chegar nesse movimento, você vai primeiro deslizar os dedos indicador médio anelar simultaneamente, tentando tocar apenas de novo as três cordas de baixo, as cordas sol, si e mi. Nisso você bate e nisso você encosta com a sua palma da mão nas cordas mais graves. Fica este movimento. Este movimento você vai fazer nos tempos 2 e 4. Então você vai fazer a contagem de 4 tempos e vai fazer este movimento. Eu vou contar primeiro 4 vezes e vou te demonstrar. No nosso próximo exercício, vamos voltar para a técnica de movimento contínuo de antebraço. Nós vamos fazer agora pensando na nossa levada de pop rock da música Que País É Esse? Nós vamos fazer agora, no tempo 1, o seguinte movimento. No tempo 1, nós vamos fazer uma batida cheia. Nós não vamos usar o contratempo do E. Ao mesmo tempo que você vai descer a sua mão no movimento contínuo de antebraço, você vai descer tocando todas as cordas. E quando você voltar com o movimento de polegar de baixo para cima, para tocar as três primeiras cordas, você vai fazer este movimento, mas sem tocar nas cordas. É como se você fizesse isso aqui. 1, tá vendo? Eu subi a minha mão, subi o meu dedo polegar, mas eu não toquei. Eu só fiz o movimento de cima para baixo tocando nas cordas. No E, no contratempo, eu subi sem tocar as cordas. E no tempo 3, nós vamos apenas tocar o E do contratempo. Então, no tempo 3, fica assim. 1, 2, 3, e eu fiz o movimento para eu te demonstrar que eu estou fazendo o movimento contínuo. Ele não para, mas não é por isso que sempre você vai ficar tocando nas cordas. Você apenas faz simulações dos movimentos, mas você apenas toca em alguns momentos. No nosso caso, vamos tocar no tempo 1 e no tempo 3. No tempo 1, o tempo inteiro, toco de cima para baixo. No contratempo, eu volto, mas eu não toco. E no tempo 3, eu vou fazer o movimento de cima para baixo sem tocar. E no E, que é o contratempo, eu toco. Eu vou te demonstrar. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Faz comigo? Vamos desenvolver essa habilidade. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Agora nós vamos unir o tempo 1 e o 3 As batidas percussivas dos tempos 2 e 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Da mesma maneira, você vai aumentar o andamento Vamos fazer um pouquinho mais rápido 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Um nível um pouquinho mais avançado 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Ótimos estudos! Olá, futuros violonistas! Nessa aula, nós vamos incluir, então, os acordes Para a nossa levada pop rock da música Que País É Esse? Nós vamos primeiro fazer as simulações de mudança de acordes 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Então, nós vamos fazer primeiro só no acorde de Mi menor com sétima 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Para o próximo compasso, que são dois tempos de Dó E dois tempos de Ré vai ficar assim 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Então, vai exigir mais um pouco de você essa passagem de Dó para Ré Essa passagem de Dó para Ré, ela seria o seguinte Como é a batida? Seria 1, 2, 3, 4 1, 2 Quando você faz esses dois movimentos Já entra o acorde de Ré E aí vai entrar no contratempo do E E vai encerrar com a batida Percussiva Então, vai ficar 1, 2, 3, 4 Unindo os acordes Fica 1, 2, 3, 4 Depois você vai colocando um pouquinho mais de velocidade 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Faz comigo nessa velocidade 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Te espero na próxima aula!